Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal TechProCell Aqui galera, eu vou ensinar a vocês como descobrir qual o defeito do celular quando ele, do nada, né, como o segundo cliente falou, apaga, né, ele tá mexendo, jogando do nada a tela apaga, só que sai som, notificações, toca alarme, só que a tela tá preta, ok? Então vamos, né, solucionar qual o defeito deste tipo de problema, né? Pode ser Motorola, pode ser Samsung, enfim galera, LG, o que eu vou ensinar a vocês Vocês vão pegar um carregador, né, tem que verificar se o celular não descarregou, né galera? Vocês botam pra carregar, beleza, aí se ele vibrar e tocar, tudo, né, alguma coisa que tá carregando, significa que a bateria não tá descarregada, né, só o som que se botou pra carregar, né, aí ele, né, não é a bateria, vocês façam isso, deixa lá um pouquinho, né, se ele não tá assinando mesmo, deixa lá meia hora, vocês voltam e vejam, se tira e bota foi se tá ligando, né, e tá carregado, ok? Feito isso galera, vocês vão pressionar, se o seu for Samsung, vou ensinar a vocês da Motorola, LG, Xiaomi, enfim, da Samsung, vocês vão fazer aqui o seguinte, pode ser problema de sistema, problema de software, né, vocês vão pressionar o botão power de desligar e ligar do aparelho junto com o botão de volume menos, vocês pressionam os botões durante 10 segundos, vai garantir mesmo, ó galera, você pode ver que aqui na câmera ele, ó lá, tirou o print, ó, a zoada, o barulho do print, aqui que vocês vão forçar o desligamento, ó, botão menos e botão de desligar e ligar do aparelho, botão power, ó, pressione até 10 segundos, ó, ele vibrou, solta os botões, ó, e não apareceu nada, no seu pode funcionar, ó, ele vibrou, ele começou a iniciar, só que galera, a tela não acende, beleza, ó, botão vai carregar e ele não ligou e tal, né, ele vibrou, tocou, tirou o print, galera, infelizmente a tela está com problema, pode estar queimado, queimado, estragado, beleza, se derrubaram, então molhou, enfim, tem que verificar isso, mas galera, geralmente, trocando a tela, já resolve o problema, isso aqui é problema de tela, galera, se o seu celular for da Motorola, simplesmente vocês vão clicar no botão power de desligar e ligar do aparelho, pressione e segure também 10 segundos, que ele vai também forçar o desligamento, beleza, se o seu celular for da Motorola, cada modelo forçar o desligamento é diferente um do outro, beleza, tem um que são parecidos, igual da Xiaomi, Xiaomi da Motorola, a mesma coisa, pressione o botão power durante 10 segundos, que ele vai forçar o desligamento, né, forçar a reiniciação, se aparecer a letra, perfeito, assim, né, pode mexer de boa, igual se fizer isso, se não voltar, né, o alô, ligar o celular, só tocar, ó, vibrar, ok, galera, o SATLG é igual da Samsung, se eu pressionar o botão de desligar, power, né, e ligar o botão power junto com o botão de volume menos, vocês pressionam os dois botões que ele vai forçar o desligamento, se ele voltar normal e acender alguma coisa, beleza, agora, se não acender, né, aí, já é problema de tela mesmo, galera, ficar vibrando, tocando, é tela mesmo, tem que trocar essa tela aqui, ó, o cliente chegou aqui pra dar o assalamento, né, mas ele tocou, vibrou, tirou o príncipe, escutaram o barulho aí, então, infelizmente, né, vai ter que trocar essa tela aqui, ó, ok? É isso aí, galera, eu vou ver aqui com o cliente, se ele quiser trocar a tela, eu vou mostrar pra vocês, realmente, que a tela realmente tá com problema, eu vou abrir esse aparelho aqui, né, e verificar, ok? Aqui, galera, ó, ele permitiu que eu trocasse a tela, né, eu abri e não testei ainda a tela nova, vocês podem ver que é o A03 Core mesmo, beleza? Vou pegar aqui a tela nova, galera, beleza? Tela nova, ok? Eu vou tirar, eu vou colocar no celular e vocês vão ver que ele vai ligar normalmente, porque a tela já tá queimada, eu não sei se por causa da queda também, né, se quebrou, ok? Mas aqui, galera, é sintoma de... Tela... Eu vou botar aqui... Quase caiu aqui... Ó, conectei... Conectei a bateria... E vou ligar o aparelho... Aí, tá vendo? E aí? Aqui, galera, ligou, vocês podem ver... Realmente era... Era a tela, ok? Tô aqui de mau jeito aqui, né... E a tela não funciona direito, porque ele não tá colocado certamente... Mas vocês podem ver que ligou... Ok? É isso aí... É só fazer a substituição... E ser feliz, ok? É isso aí... Provando pra vocês que realmente é defeito de tela... Galera, fique com Deus... E até o próximo vídeo... Se Deus quiser...